E se o meu par for ele mesmo? E se isso for realidade? Homem nenhum direi que vale Cruz a sossego, apagar tarde Onde está escondida? Ele é o céu e deves vê-lo Não percas mais tempo, anda, tu consegues vê-lo Estás a pensar nele, só quem não quer ver É que não vai saber Não sei, não é, eu nem sei se é amor É sim, tu sabes, anda lá É tão clichê, eu nem sei se é amor E o coração já não aprende E vê só quem é a estátua Mas o que sente é tão limpa Que não me deixa de causar mágoa Tu não vais escondê-lo Porque finges, porque mentes, tu vais percebê-lo Quem tu és e como sentes Frecha agora aprenda E o teu coração também quer Quer, quer amor Não sei, não é, eu nem sei se é amor Tens de saber Aprender a amar Esqueci, lembrei Eu nem sei se é amor E então nós vemos e dizemos Anda lá Eu nem ouvi, eu nem sei Ouvi o coração já Chegou estranho E eu nem sei E aí Vai só bater Tudo cai É amor Não vou Olha estranha E eu nem sei se é Saia Chiru, chiru, chiru Shalalalalala